A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vim cumprir com o meu papel Vim cumprir com o meu papel Sem querer arrastar a asa Quero cumprimentar então Todos aqueles que estão em casa Todos aqueles que estão em casa Venho meia acelerada E vejam bem como é que eu estou bem Hoje tão bem acompanhada Bom dia para toda a gente Bom dia para toda a gente Temos fadista e guitarra Quero-me mandar um abraço Para a malta dos cigafarra Toma! Eu vou soltar a amarra Eu vou soltar a amarra Tu podes estar descansado Tu podes estar descansado Para cantar ao desafio Tu tens artistas a teu lado Mas já estou a olhar para ti E até estou emocionado Eu vejo que o teu chapéu Está um pouquinho tombado Devagar e com jeitinho Vou-te deixar um recado Devagar e com jeitinho Vamos ver qual destes dois Vai ter pernas para o caminho A Santo António Milagreiro A Santo António Milagreiro Saiu-me um grande aldravão Das três pernas que me deu A só duas chegam ao chão Está aí a interrogação Está aí a interrogação Eu vou-te aqui dizer Mas eu vou-te aqui dizer Só duas chegam ao chão Para aquilo que estou a ver As minhas chegam às três Eu posso-te explicar Que tens aqui a catinha Que tu pode comprovar A galinha põe o ovo Alto já te vou lixar Que a galinha põe o ovo Tu não sejas aldravão Que estás a enganar o povo A filha do meu vizinho A filha do meu vizinho Comprou três francos na brasa Comprou três francos na brasa Perdeu os três pelo caminho Mas trouxe os francos para casa E eu vou arrastando a asa Eu vou arrastando a asa Vai bonita a brincadeira Vai bonita a brincadeira Quando canta o desafio Por vezes lá sai a asneira Mas posso-vos garantir Passou-se o mesmo com a Cátia Pereira Acordámos de manhã Oh que enorme alegria Ela com o seu sorriso Qualquer um contagia Acabou por perder os três A vir para a praça da alegria Devagar e com jeitinho Isso era o que ele queria Devagar e com jeitinho Mas fica tu aqui descansado Que não perdi o frango pelo caminho Atirei com uma banana Atirei com uma banana Para dentro de um convento Para dentro de um convento O que é que será que a freira Faz com a banana lá dentro Eu tenho o pressentimento Oh caro Emmanuel Eu tenho o pressentimento Eu tenho o pressentimento A freira com a tua banana Será triste o passatempo Quanto à tua banana Vou dizer na brincadeira Sabes que estás a cantar comigo Sou o João Oliveira Do jeito que é pequena É banana da madeira Espera aí que já lavou Pois canta a Cátia Pereira Espera aí que já lavou Da maneira que estás a falar De certeza que já experimentou De certeza que já experimentou Como broa, como trigo E palavra do reconfesso Foi um gosto cantar contigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.